YouTube, gente, hoje eu vou fazer minha rotina da noite. Eu já fiz minha rotina da manhã, vocês já sabem, né? Então, agora eu vou fazer minha rotina da noite. Espero que vocês gostem e se inscrevam-se no meu canal. Então, bora ao vídeo. Gente, quando a gente chega da escola, a gente sempre tem que tirar a roupa da escola. Então, eu vou fazer isso. Eu vou levantar um pouco a câmera. Assim, né? Porque eu vou trocar de roupa. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou tirar minha blusa. Depois eu vou pendurar. Eu coloco tudo em cima da cama. Então, gente, pra a gente se apressar, eu vou dar uma giradinha que já bota com a roupa. Ah! Gente, pronto. Olha. É pra dormir, né? Não pode ser uma coisa chiqueira. Tipo assim. Ai, eu vou colocar um vestido pra sair da escola pra dormir. Não? Ô, gente, olha essa gatinha aqui, fofa. Eu ganhei ela da Disney, da minha avó. Peraí, cadê? Ela não é nos Estados Unidos. Ela foi já duas vezes. Eu também vou. Mas eu acho que eu vou em 2018. É, eu vou em 2018 ou em 2017, esse ano. Não sei onde que eu vou. Mas minha mãe falou que a gente vai em 2018. Com o meu primo e com a minha prima. Que é o Bruno e o Sofie. Então, eu vou mostrar o vídeo com eles e eu com eles. Então, vamos lá, gente. Olha. Já tô com a minha roupa aqui, ó, pra dormir. Ó. Viu? Viu? É uma caos. É um short aqui que é da minha prima. Que ela tem 12 anos já. Mas antes, quando ela tinha esse short, ela tava com 11 anos. Ela fez em março. Março, né? É, foi em março que ela fez aniversário. Ela fez já 12 anos. Então, gente. Olha a minha cama aqui. Peraí. Eu vou tirar essas coisas aqui. Isso aqui vai pro sexto, né? Então. Peraí. Gente, então, essa minha cama. Gente, essa é a minha irmã, Gabi. Fala oi, Gabi. Oi, eu tô acabando de trocar, querida. Sou igual a Mário. Mário faz tudo. Então, a gente... Olha. Antes de eu dormir... Antes de eu dormir, eu escovo os dentes. Então, eu vou dar uma giradinha que eu vou tá lá. Dance. Dance, não. Então, gente. Sempre a gente tem que... Quando a gente... Antes da gente for dormir, me... Deixa eu fazer. Gente, antes da gente ir dormir, a gente tem que escovar os dentes, né? E é muito importante. Porque a gente... Aí, cria a Karen e a gente fica com aquela dor, né? Então, é a R... Ah, mas eu já tinha essa dor. Karen, não. Nunca tem. Não, eu tinha essa. Ah. Eu nunca tinha, gente. Cai, ó. Ah. Ah. Já tinha? Pode parar? Ah. Gente... Tá mentira. Tá mentindo. Não tinha, não. Eu sou uma criança muito criança pra ter Karen. Então... Olha, gente. A gente tem sempre que escovar os dentes. E, tipo assim, a gente comer um doce, gente... Tipo assim, a gente comer um doce, aí vai criar Karen. Se a gente comer um monte de doce. Então, né? É uma coisa. Peraí que eu vou... Ai. Então, gente. É uma coisa, né? Então... Olha, gente. Minha... Minha escova é essa daqui, ó. Minha cor favorita é roxo. Então, minha mãe comprou uma vermelha, uma roxa e uma azul. Não. Foi verde. Ah, não sei. Não lembro que foi azul ou verde. Então, eu escolhi a verde, ó, né? Da minha... A verde, não. A roxa, ó. E, olha, gente. Então, deixa aí aqui nos comentários se vocês gostaram. Aí, eu pego aqui a pasta. Tem nobre aqui. Aí, gente. É o caso, né? É. 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 E aí, gente, eu coloco aqui no lugar das escovas. Gente, olha a minha faixa, como que é, bem bonita. Olha, vocês devem estar falando, nossa, mãe, tá bonita. Não, tá o diva, tá o diva. Eu sei que eu sou diva. Então, vamos lá, gente. Licença. Posso passar, querida? Eu amo fazer isso, olha. Eu vou fazer isso. Ela se pendura na parede, porque tem um corredor. Então, gente, quando eu vou, eu fecho a porta. E minha mãe tá no quarto dela. Olha, eu durmo aqui. A Gabi dorme no quarto dela. É, o meu quarto tá lá. Olha, o meu quarto tá aqui. E tá escrito Mariana. Eu gosto de assistir um desenho, um filme, tanto faz. Eu tô assistindo isso. Então, gente, eu apago a luz. Peraí, deixa eu ver que vai ficar muito escuro. Vai ficar... Então, olha. Aí, quando eu vou dormir, eu desligo. Eu desligo. Eu desligo. Aí, gente, eu pego aqui o cobertor. Gabi, acende. Por favor. Acende. É muito escuro, né? Muito escuro. Não dá pra enxergar nada. Aí, eu pego aqui o meu cobertor. Gabi. O quê? Você vai dormir? Já? Né? Porque tem que a gente dormir, né, gente? Tem que dormir cedo. Porque eu acordo tarde. Porque eu acordo 10 horas da manhã. Que mentira! Não, sério. Mentira. Eu acordo mais ou menos 9 horas. Não é. Vai, vai, faz. Vai. Vai. Então, gente, eu vou dormir. Sério, eu estou em suspense. Gente, olha como que é... Que susto. Olha como que é a minha mãe. Boa noite. Gente, quer que eu apaga a luz? Não. Boa noite. Te amo. Nossa. E daí?